Esta inauguração começa a consolidar as boas notícias, nós já arrancámos em produção como tiveram a ocasião de ver. É um projeto inovador, também o ouviram, enfim, não é novidade para vós já. Somos únicos no mundo, temos a maior capacidade de produção, isto penso que é uma boa notícia para o país e naturalmente para o Grupo Sangoban e para toda a equipa que me ajudou a desenvolver este projeto e acredito que não foi fácil, porque Portugal tem algumas vantagens ao nível geográfico, como disse, para a exportação, mas em termos daquilo que são os incentivos que eram oferecidos por outros países, de facto não se apresentavam mais favorável. O que contou nisto foi de facto a capacidade, a experiência que tínhamos e os ativos humanos e o capital humano que temos aqui e portanto hoje é mais um passo numa etapa de consolidação e esperemos que ela se traduza naquilo que nós esperamos, não só nas questões ambientais, mas se traduzam na recuperação económica em Portugal e que seja uma realidade.